Fala pessoal, mais uma novidade eu quero trazer aqui pra vocês e dessa vez irei utilizar aqui certo o produto Grooming by Force Man e eu vou aplicar num cabelo médio. É uma referência muito que vocês podem observar aí, é como se fosse aquele corte gamer, né? Voltado pro público aí do gamer, tá bom? Que normalmente ele passa os seus dias aí, maioria das vezes, grudado no videogame porque se você ainda não sabe, eu vou colocar na tela agora. Agora, e aí? Reparou? Certo? Esse é um corte muito, né? Onde tem aquele efeito camadas, cortado muito na vertical, nas laterais. E agora eu quero demonstrar a importância por que utilizar esse produto nesse corte. Então vamos lá. Primeiramente eu vou abrir aqui meu borrifador, certo? E eu vou aplicar o Grooming dentro do meu borrifador. Eu gosto de aplicar umas três vezes, tá? Feito isso, agora eu vou fechar. Vou sacudir bem, tá? E eu vou aplicar no cabelo. E agora eu vou conseguir ter mais controle, principalmente quando eu estiver trabalhando, certo? Em algum corte que envolve eu distribuir uma mecha ou então executar uma divisão. Ó, eu quero demonstrar aqui pra vocês, certo? Como esse produto, ele realmente é valioso. Tô iniciando aqui do Apex para a parte de trás da orelha, tá? E eu quero que vocês observem, olha o controle que eu tenho, tá? Nesse cabelo, ó. Realmente dividindo toda essa parte de trás, tá? Feito isso, eu vou trazer essa parte mais da frente. Vocês podem ver. E agora eu vou executar outra divisão, que eu tô indo aqui da parental pra recessão alta. Vocês podem ver, ó. Certo? Eu tô totalmente no controle. E feito isso, agora eu vou pegar todo esse cabelo da parte superior e eu vou jogar, literalmente, pro outro lado. E olha como eu vou ter controle 100% desse cabelo, tá? Assim agora, iremos abrir o corredor mecha guia. E vocês conseguem notar, claro, meu ponto de início, tá bom? Onde agora, quando eu desejo criar camadas pra esse cabelo, eu irei beliscar essa mecha, puxar, limpo, tenho totalmente o controle e irei executar o corte. Tá vendo aí? Pessoal, curtiu? Então, deixa a dica, um produto totalmente valioso, principalmente aí se você tem dificuldade de cortar um cabelo médio e longo. Então, minha dica vai, e meu conselho de sempre, garanta melhores produtos na sua bancada. Tamo junto!